Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é referência mundial por sua capilaridade e diversidade de serviços oferecidos a mais de 165 milhões de brasileiros na atenção primária. E dentro desse universo, uma área em especial tem um papel imprescindível, como nós falamos, a atenção primária. Considerada a porta de entrada do SUS, ela é responsável por prestar os atendimentos mais próximos das comunidades, como a estratégia da saúde da família. E quem explica toda essa abrangência do SUS pelo país é o nosso convidado desta edição, o secretário de Atenção Primária Saúde, Rafael Câmara Aparente, do Ministério da Saúde. Boa noite. Boa noite, secretário. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em pauta. Secretário, por que a gente pode dizer que a atenção primária, ela é a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde no Brasil? Bom, a atenção primária, ela é responsável pelo atendimento básico. Então, é desde a prevenção e a promoção da saúde, ou seja, como orientar a população a ter bons hábitos para evitar adoecer e, ao mesmo tempo, também fazer o diagnóstico das doenças. Por exemplo, hipertensão, diabetes e também o pré-natal. Então, ela deve cuidar e deve resolver cerca de 70%, 80% de todos os problemas. Somente o que a atenção primária não resolver, aí sim deve ser encaminhado para a atenção especializada, ou seja, hospitais e UPAs. Então, quando você investe o orçamento na atenção primária, você vai conseguir evitar que muitas doenças vão para os hospitais e, com isso, a gente consegue, com toda a qualidade, baratear a saúde, evitando gastos necessários em hospitais. E vocês têm 165 milhões de brasileiros cadastrados na atenção primária, é isso, secretário? Exatamente. O novo modelo de financiamento da atenção primária é o Previne Brasil. E ele é baseado em captação, ou seja, englobar o máximo possível da população e, com isso, nós conseguimos aumentar de 80 milhões para mais de 160 milhões de brasileiros cadastrados. Além disso, ele engloba sete indicadores. Quão melhor os municípios performarem esses indicadores, mais recursos eles vão receber. Por exemplo, quatro são da saúde materno-infantil. Vacinar as crianças, fazer pré-natal até 12 semanas, no mínimo seis consultas, fazer o preventivo nas mulheres. Outros, por exemplo, como fazer a hemoglobina glicada nos pacientes diabéticos, a feria, a pressão arterial. Então, os municípios hoje, eles correm atrás de melhorar bastante, porque quando eles melhoram, não só eles vão ficar melhor no ranking, e a população vai saber que o município está performando bem, mas, principalmente, porque eles vão receber mais recursos do governo federal. Tem um piso e, daí, a diferença é pela performance a partir de critérios técnicos. Exatamente. Foi um compromisso, exatamente, do nosso governo. Nenhum município vai perder um real em relação ao que ganhava. Ou seja, essa garantia ele já tem. Mas quem performar melhor vai receber muito mais. Então, isso está acontecendo no Brasil. Nós, a cada quadrimestre, nós avaliamos esses resultados e o que a gente vê é que os municípios vêm melhorando de forma muito rápida e, com isso, recebendo mais recursos para a população. Durante a pandemia, nós ficamos os dois anos pagando cheio integralmente, exatamente porque a gente sabia que muitos municípios tinham dificuldade, mas já nesse ano de 2022, dos sete indicadores. No primeiro quadrimestre, dois já começaram a valer, três agora no segundo e, no final, vai englobar os sete indicadores até o final do ano. Bom, a gente está falando aqui da atenção primária, dessa porta de entrada do brasileiro no Sistema Único de Saúde. Agora, para o telespectador ter uma dimensão, o que significa essa porta de entrada no país em termos de profissionais de saúde trabalhando, unidades básicas de saúde? Como é que é a estrutura? São mais de um milhão de profissionais de saúde. Por exemplo, as unidades básicas de saúde, que muitas vezes os brasileiros chamam de postos de saúde ou até o seu postinho, tudo isso é atenção primária. A maternidade, quando ela faz o pré-natal, isso também, o pré-natal é atenção primária, seja feito no posto de saúde, seja feito em maternidade. Toda a rede de saúde mental, que a gente chama, a RAPS, rede de atenção, e também os CAPES, tudo isso também faz parte da nossa secretaria. Nossa secretaria engloba cerca de 30 coordenações. Saúde da mulher, do homem, idoso, criança, adolescente, aleitamento, saúde mental, saúde prisional. E, além disso, são 53 mil equipes de saúde da família. A equipe de saúde da família engloba médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, que são tão importantes para a gente, e cerca de 48 mil unidades básicas de saúde. Além disso, nós temos as unidades básicas fluviais, os rios do nosso país, principalmente na região norte, comunidades ribeirinhas, as unidades básicas prisionais. Então, a atenção primária, ela está presente dos 5.570 municípios do país. Eu, no ano passado, fui nas 27 unidades da federação. Recentemente, eu fui no sertão do Ceará, no município lá que tirou nota 10, no Previne, Choró. Irei nos 10 municípios que tiraram nota 10, para a gente não só prestigiar e parabenizar os municípios que performaram bem, mas, principalmente, para a gente entender como esses municípios, muitas vezes, com o IDH muito baixo, conseguem ir tão bem e levar essas estratégias para todo o Brasil. Uma dessas estratégias, como o senhor apontou, é a estratégia saúde da família, que trabalha com essa capilaridade. Ela também é muito conhecida, eu acho que ela é o ponto que se associa à própria ideia de porta de entrada do SUS. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa estratégia, como que ela desafoga as emergências, as urgências dos hospitais, ou seja, tem esse papel preventivo, né? A estratégia saúde da família, como eu já falei, ela é composta por diversos profissionais. O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a gente com muita saúde, os cirurgiões dentistas, dentre outros. Então, ela faz aquele atendimento básico, qualquer queixa que o paciente tem. Estou com dor de cabeça, ou vim aqui simplesmente para avaliar como é que está a minha saúde, ou vim aqui para vacinar, levar a minha criança para fazer os seus exames periódicos. Então, aquele médico, aquela equipe, numa boa estratégia de saúde da família, ela tem que resolver 70%, 80%. Significa o quê? Ele resolver não encaminhar para hospitais e para UPAs, e só encaminhar o que realmente tem que ser encaminhado. Então, cada município, a estratégia de saúde da família, ela engloba, isso depende um pouco da tipologia do município, mas cerca de 4 mil pessoas. Então, vamos dizer que o município, ele tenha 20 mil pessoas. Ela vai ter cinco estratégias, equipes de estratégia de saúde da família. E cada equipe daquela vai ser responsável por um determinado território. E um dos critérios da estratégia de saúde da família é a territorialidade. Ou seja, aqueles profissionais têm que conhecer a sua população. Então, você é atendido pelo mesmo médico, pelo mesmo enfermeiro, pelo mesmo agente de comunidade de saúde, que vai lá na sua casa. Então, essa é a estratégia de saúde da família, que é baseada em vários critérios. Um é o da territorialidade, o outro é o da resolutividade. Precisa resolver o máximo. Nós estamos trabalhando muito forte para aumentar a resolutividade. A gente sabe que, muitas vezes, quem está na atenção primária é um médico recém-formado, que, às vezes, a capacidade de resolutividade dele não é tão grande. Então, o governo federal tem agido em formas de aumentar. Uma forma, por exemplo, é o BES Digital, que nós estamos lançando os municípios remotos, os 323 remotos do país, e a gente consegue fazer com estratégia de saúde digital aumentar a resolutividade. O outro é o Programa Médicos pelo Brasil, que nós colocamos médicos que passam por um funil grande, uma prova difícil, todos com CRM, e que, com isso, a gente acredita, junto com outras estratégias, que aqueles médicos vão conseguir resolver 80% dos problemas. E a gente já tem isso mostrado em dados, que isso vem aumentando de forma muito rápida. A estratégia saúde digital é uma coisa que, com a pandemia, veio para ficar, não tem como voltar mais. Como é que o senhor analisa a estratégia de saúde digital e o impacto que ela tem na atenção primária, nessa questão de resolutividade dos problemas? Com certeza, né? Existem diversas formas de você usar a saúde digital, mas a principal forma é exatamente, como eu já falei, para aumentar essa solução dos problemas, de você fazer a comunicação entre um médico, ou seja, a teleconsultoria, entre um médico ali da ponta, que muitas vezes ele, né, só ali da atenção primária, e ele consegue se comunicar com médicos que estão, muitas vezes, em grandes centros, que conseguem tirar dúvidas específicas. Eu, por exemplo, sou ginecologista. O médico da atenção primária tem uma dúvida, eu estou lá no Rio de Janeiro, ele está, por exemplo, no sertão do Ceará, olha, o que é que eu faço em relação a esse caso, tal? Eu falo, encaminha, não encaminha, resolvo isso, resolvo dessa forma. Então, a gente consegue. Além de a gente disponibilizar diversos exames, teleletrocardiograma, cardiologia, mais de 40 formas daquele paciente que está sendo atendido, muitas vezes, no meio da selva amazônica, ele já ter seu problema resolvido, seja na própria consulta, já com o médico que o atende lá, tirando as dúvidas, mas muitas vezes já fazendo exames. A gente, ah, esse paciente aqui está com dor, tal, vamos fazer um electrocardiograma. O médico ali já faz o electrocardiograma, se tiver dúvida, aquilo já é lido e laudado por um médico que está distante, em outra região do país, e ele já recebe a orientação ali. Seja orientação, simplesmente não é nada, ok, pode ir para casa tranquilo, até muitas vezes, e já ser encaminhado para um grande centro, para necessidade de algum tratamento mais complexo. E já estão aprovados 4.600 médicos para atenção primária, e mais de 500 já estão atuando, não é isso, secretário? Na verdade, você tem... A locação de médicos hoje, ela é feita por dois programas, pelo Mais Médicos, que é o programa antigo, e pelo Médicos pelo Brasil. No somatório desses dois programas, e é sempre importante lembrar isso, porque, por lei, o Mais Médicos tem que acabar até 3 anos de iniciado o Médicos pelo Brasil. Então, o nosso somatório tem que estar sempre acima de 15 mil. É natural que, conforme vai acabando o Mais Médicos, vai aumentando o Médicos pelo Brasil. São 17 mil ao todo. Exato. Ao todo, no final do Médicos pelo Brasil, vão ser cerca de 20 mil médicos, isso já somados esses 3 anos. Hoje, nós já temos cerca de 2 mil médicos do Médicos pelo Brasil, e até o final do ano, esse número que você falou, que chega perto de 5 mil médicos, integralmente financiados pelo governo federal, assim como o Mais Médicos é também. O foco é somente a atenção primária. Esses médicos, eles só podem atuar na atenção primária. Secretário, uma outra prioridade da atenção primária é a mulher, e uma série de iniciativas foram tomadas nesse sentido. Mas eu vou retomar essa questão com o senhor e essa problemática no segundo bloco, onde vai para um rápido intervalo. Vamos para um rápido intervalo, e daqui a pouco voltamos com o secretário de Atenção Primária, e a Saúde, Rafael Câmara Aparente, aqui no Brasil em Pauta. Voltamos já. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o secretário de Atenção Primária e a Saúde, Rafael Câmara, parente do Ministério da Saúde. Bom, secretário, a gente encerrou o primeiro bloco, trazendo essa questão de que uma das prioridades da atenção primária é o cuidado da mulher, da gestante, do bebê. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho na abertura desse segundo bloco sobre essa prioridade. A prioridade às mães e aos bebês foi colocada em números. Passou de 900 milhões de reais para 1,8 bilhão de reais. Literalmente dobramos. 1,6 bilhão para a nossa rede de atenção materno infantil, que é a forma hoje de financiamento para cuidar de mães e bebês, e mais 200 milhões de reais para colocar pediatras e ginecologistas na atenção primária. Além de diversas outras ações, com a elaboração de diversos materiais técnicos, feitos pelos melhores especialistas do Brasil, para orientar esse cuidado. Então, realmente, o cuidado e a rede de atenção materno infantil, que antigamente não era baseada em metas, indicadores, uma maternidade que provocasse, ou que houvesse um grande número de mortes maternas, receberia absolutamente igual a uma que atendesse bem. A partir de agora, as maternidades vão ter que seguir metas. E não é nada de outro mundo. Tem que ter antipertensivo, tem que ter médico obstetra, pediatra, enfermagem capacitada. Então, conforme forem seguindo esses indicadores, nós vamos financiar agora ambulatórios de alto risco. Então, a gente sabe que isso é importante. As causas de morte no Brasil hoje, principalmente, é hipertensão e hemorragia e infecção. A gente tem que cuidar disso, porque isso provoca mais de 80%, 90% das mortes de mulheres no nosso Brasil. A mortalidade infantil, por muito tempo, foi um problema crônico do Brasil. E o Brasil hoje, ele é avaliado por esse indicador. E isso mostra que o Brasil teve uma evolução muito grande nesse aspecto, avaliado por diversas entidades no mundo, inclusive as Nações Unidas. Vocês querem fazer o mesmo com a questão da mulher? Sim. A mortalidade infantil, grande parte das mortes, ela acontece por doenças infecciosas. Então, você consegue resolver isso basicamente tratando as causas da diarreia, ou seja, o leite materno, evitando água contaminada. Cuidando bem da mãe, você também vai estar cuidando bem da criança. Com certeza, né? E você também fazendo as vacinas. A questão da mortalidade materna, ela é mais complexa, porque muitas vezes ela demanda recursos, ela demanda hospitais equipados. Tem que ter sangue, tem que ter cirurgião qualificado, tem que ter uma maternidade com todos os recursos tecnológicos para salvar aquela mulher. Então, e principalmente, e aí é da nossa questão, a questão da atenção primária, um pré-natal bem feito, ele diminui em muito as doenças que lá no final da gravidez podem levar à morte. Então, a junção entre a atenção primária, do cuidado no pré-natal, um pré-natal bem feito, feito por profissionais qualificados, junto com quando a mulher, porventura, ela tem um problema na maternidade, ela ser imediatamente atendida com os melhores recursos tecnológicos e também humanos. Com isso, a gente consegue salvar a vida. A mortalidade materna zero é impossível. Os melhores países, como o Japão, a Coreia do Sul, têm uma taxa de 3 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Só que a do Brasil, ela, antes da pandemia, era de cerca de 67, 68. E durante a pandemia, ela aumentou bastante. Então, nós estamos trabalhando muito forte para diminuir de forma muito rápida a mortalidade materna do Brasil. E tem uma nova caderneta da gestante também, é isso? Sim, lançamos recentemente a caderneta da gestante, feita pelos melhores especialistas do Brasil, com as melhores recomendações técnicas que ensina desde antes da própria mulher engravidar, orientações como ingerir ácido fólico e tudo mais, até depois do parto, no período já pós-natal, cuidado com os bebês, com as vacinas das crianças. Então, foi uma caderneta que realmente nos enche de orgulho de ter lançado esse material. Ela se parece com a caderneta de vacinação? Tem uma correspondência ou não? Na verdade, tem uma semelhança. Ela tem, se eu não me engano, cerca de 50 páginas, né? Ela orienta recomendações em relação ao parto, cuidados locais para a mulher poder escrever, né? Os desejos, suas sensações, mas principalmente ela é muito técnica, ela orienta. Por exemplo, o que a mulher deve fazer para ter um melhor parto, exercícios que deve fazer, cuidados que deve tomar, vacinas, quantas consultas deve ter. Então, ela... E a mulher deve levar na atenção primária quando ela vai com o bebê. Sim, com certeza. Cada consulta ela deve levar e depois guardar para a sua vida inteira, até porque ela vai servir para outras gravidezes, porque aí eu vou falar agora como obstetra, muitas doenças que se repetem na gravidez. Vou dar, por exemplo, preclâmica, diabetes. Se você tem na gravidez, a sua chance de ter na gravidez posterior, ela aumenta. Então, é importante para a obstetra saber também sua história pregressa das gravidezes passadas. Bom, o senhor agora falou que o senhor é médico e uma preocupação da atenção primária do Ministério da Saúde é a questão do incentivo à atividade física. A gente sabe que, eu pelo menos tenho essa informação, o senhor pode me corrigir. No mundo e no Brasil, o que mais mata são problemas ligados à questão do coração, cardiovasculares. Então, se você faz atividades físicas, não é obeso, isso é muito bom para prevenir e evitar isso. Vocês também investiram nisso, não é isso, secretário? Com certeza. Nós lançamos recentemente uma portaria de 220 milhões de reais por ano, esse ano de mais de 100 milhões de reais, que coloca o profissional de educação física na atenção primária. Então, os municípios agora recebem um valor específico para contratar profissional de educação física, para atender aquela população, para ensinar formas de... Exatamente. A gente sabe que o exercício físico é um fator protetor para doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares são o maior motivo de morte no Brasil. Então, quando a gente faz medidas protetivas, como o exercício físico, com isso, a gente evita diversos milhares de casos de, não só morbidade, mas de mortalidade por doença cardiovascular. Então, na verdade, isso é investimento. Isso vai evitar um gasto muito maior cuidando e tratando de doenças. Afastamentos no sistema público de saúde. Bom, estamos falando da pandemia, estamos fazendo essa relação, e a população de rua aumentou na pandemia. O último dado do IPEA diz que a gente deve ter entre 220, 250 mil moradores de rua no Brasil hoje. É o dado do IPEA. Agora, vocês também, na atenção primária, tem um programa que vocês saem do consultório e vai até a rua atender essas pessoas, que é o consultório de rua. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também desse olhar humano que a atenção primária tem que ter em relação a essas pessoas. Lançamos a portaria de consultório de rua, junto com a população de rua no Rio de Janeiro. Um investimento de cerca de 4 milhões de reais. Nós lançamos também, em Melgaço, na Ilha do Marajó, o município com o menor IDH do Brasil. Nós levamos toda a nossa equipe... No Pará. No Pará, perto de Breves. Nós ficamos com toda a nossa equipe, uma semana lá, entregando serviços no Outubro Rosa para a saúde da mulher, num local que, numa ilha que é metade do tamanho de Portugal, vê uma ginecologista, uma vez no mês, para atender todos os municípios. Assinamos uma portaria de quilombola, lá no Quilombo, em União dos Palmares. Então, eu estou dando aqui três exemplos para mostrar o quanto que a gente não só olha de Brasília, mas, principalmente, nós vamos do lado dessas populações para dar visibilidade, para mostrar o problema. Lançamos duas portarias que cuidam de populações específicas. E aí você encloba mais de 20 populações, ciganos, indígenas, os não-aldeados e diversos outros, exatamente para dar atenção. Em relação à população de rua, cuidar e aumentar o orçamento através das equipes do consultório de rua, que atende a população exatamente onde elas estão. E, obviamente, quando necessário, leva, né? Porque, muitas vezes, é difícil convencê-las a levar até o BES. Seria o ideal, mas, muitas vezes, eles não vão. Então, médicos, enfermeiros, agentes com saúde, vão aonde eles estão para cuidar, para vacinar e diversas outras ações de saúde. Como que o senhor avalia essa questão da gestão do Sistema Único de Saúde? Porque a gente ouve muito dizer que o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele foi criado pela Constituição de 1988, tem alguns paradigmas e modelos nos quais ele se inspirou, por exemplo, o Reino Unido, que é, né? No século XX, se desenvolveu bastante. Já existiam estruturas no Brasil antes do Sistema Único ser formado, mas ele foi formado ali em 1988. A gestão hoje, ela está melhor com o Previno Brasil? A relação com estados e municípios? O diálogo ali no Conazense, que reúnem, né? Essa questão tripartite. Como que ela está hoje? Qual que é a avaliação do senhor? Eu acho que um legado da pandemia é que não só trouxe a importância do SUS, eu falo com toda tranquilidade, porque eu sou médico que sempre vivi no SUS. Ou seja, nos Estados Unidos não teve SUS. Não teve SUS. A gente viu como é que foi. Exatamente. O SUS no Brasil é uma diferença e isso aí está cada vez mais consolidado. Com certeza. Eu nunca ganhei um real em atividade privada. Então, eu falo com toda tranquilidade. A população hoje, ela dá importância ao SUS. Ela vê o quanto que o SUS salvou. Morreram cerca de 670 mil pessoas, sim. Mas seria muito, mas muito pior se não fosse o SUS. Então, hoje, a própria gestão, a população cobra. Os gestores hoje, eles correm atrás desses indicadores. Eles querem melhorar. Eu falo isso com toda tranquilidade, que eu já fui nas 27 unidades da federação como secretário. Então, hoje, essa importância, o prefeito hoje, ele investe no SUS. Porque hoje, a população, ela cobra do prefeito. Ele quer um gestor bem qualificado. Quem não é um gestor bem qualificado hoje, vai acabar sendo retirado. Porque o seu município, ele vai ficar lá atrás, nos indicadores do Previne. Então, o SUS foi muito importante na pandemia. Foi muito fortalecido em recursos. Não é da minha área, mas na atenção especializada. Foram criados mais de 6 mil leitos que vão ficar para o resto da vida de UTI. Porque hoje se fala em UTI, que falta leito. Na verdade, não falta mais leito. Mas lembre que antes, no passado, só se conseguia UTI com decisão judicial. E muitas vezes, quando vinha a decisão, o paciente já tinha morrido. Hoje, não há mais falta de leito de UTI em nenhum local do Brasil. Tudo isso foi o fortalecimento de recursos em muito que foram colocados no SUS. E hoje, qualquer gestor sabe da importância do SUS. E vai ser cobrado pela sua população em relação a uma boa gestão do seu atendimento primário, também especializado. Essa boa gestão também passa pela valorização dos profissionais. O piso de dois salários mínimos para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de combate a endemias, foi importante? Com certeza. Os agentes comunitários de saúde são absolutamente fundamentais. A gente que roda o Brasil sabe o trabalho que só eles fazem, que é de muitas vezes na casa das pessoas. Eu falo em relação à minha cidade, no Rio de Janeiro, que tem locais que dificilmente você consegue chegar. A gente sabe pelo problema do tráfego em vários lugares. Os agentes comunitários de saúde, eles vão lá. Comunidades ribeirinhas que têm que andar dias de rio, comunidades como no sertão do Ceará e vários outros agentes comunitários de saúde estão lá. E eles tiveram recentemente essa valorização, que foi esse aumento para dois salários mínimos garantidos. O Ministério da Saúde com recurso, isso sai da nossa secretaria, mês a mês, passando esse recurso para os municípios pagarem integralmente os agentes comunitários de saúde. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Acho que foi bem esclarecedora, até para mostrar para a população brasileira a importância do SUS. Eu que agradeço, estamos trabalhando forte para melhorar cada vez mais a atenção primária. Não é uma tarefa fácil, estou há dois anos, conseguimos melhorar muitas coisas, muitas coisas ainda estamos fazendo e a nossa prioridade é isso, junto com cuidar de mães, bebês, defender as duas vidas desde a concepção e continuamos nessa luta. Muito obrigado, secretário. O Brasil em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto